que provocou indignação nacional por ter agredido covardemente uma mulher. Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives foi preso no apartamento dele numa praia na região metropolitana de Fortaleza. No início da noite, ele chegou à delegacia no carro da polícia sem algemas. A prisão foi pedida pela polícia civil dez dias depois da mulher, Pamela Holanda, ter registrado um boletim de ocorrência contra ele. A justiça decretou a prisão preventiva do DJ, que está sendo investigado por crime de violência doméstica. O caso veio à tona depois que ela divulgou vídeos que registraram as agressões do então marido. Cenas de violência que aconteceram na frente da mãe e da filha dela de nove meses, e que foram presenciadas também por um funcionário do DJ Ives, que não fez nada para impedir as agressões. Dez pessoas já foram ouvidas pela polícia. O DJ Ives prestou depoimento novamente e foi transferido para outra delegacia em Fortaleza. Nós não conseguimos contato com a defesa de Iverson Araújo.